Fala aí, queridos e queridas Hunters! Beleza? Eu sou o DaimonKushX trazendo mais um quadro de notícias de Cube World. É galera, eu sei que é estranho pra vocês, mas eu decidi em última hora que eu iria começar a fazer notícias desse incrível jogo aguardado. Muitos de vocês devem conhecer esse jogo, com certeza devem ter ouvido falar dele, porque em meados de 2013, esse jogo foi a febre. Sério, e foi um dos jogos mais aguardados. Eu confesso pra vocês que eu não tava ligando nem pro Corrupted, eu tava muito hipado pro Cube World. Sério galera, e esse jogo marcou muita gente. O Warframe é um cara que trabalha silenciosamente e dá notícias em meses aleatórios. A gente até se preocupa se algo aconteceu, mas não, ele está trabalhando silenciosamente. Se você está chegando no canal agora, se gostou, se inscreva. Eu sou o DaimonKush, e eu tô começando a fazer esse quadro de notícias de Cube World. É isso aí galera, eu acredito que vocês devem conhecer esse jogo, vocês devem ter escutado. Com certeza esse jogo ficou famoso e quase passou por cima de Minecraft. Enfim galera, vamos ao que interessa. O nosso mensageiro, administrador, administrador, meu braço direito de Cube World Brasil. O nosso amigo, Hampton Carvalho. Ele foi lá, duas horas atrás, parece que o Warframe, ele deu um sinal de vida. Galera, literalmente ele postou algumas coisas temáticas no Soundclown deles. Autumn Vibes, Travel to the Sun, Norte de Verano, Cyber Sheet, Alien Desert, Stardust, Last Journey, and Swennau del Mar. Isso foi um sinal de vida dele. Ele apenas postou e não falou mais nada. Galera, eu tô... eu vi isso aqui, eu fiquei pipado. Olha só. Ele postou essas músicas aqui galera, e as músicas estão num estilo bem diferente galera. Está muito, muito legal. Uma que eu achei parecida com Zelda. Deixa eu ver. Acho que é a Last Journey. Não, nessa não. Essa aqui, que é Swennau del Mar, é... lembra muito Zelda galera. Lembra um pouquinho. Mas galera, ele fez uns estilos de músicas aqui que... Está muito top. Está épico isso aqui galera. E pelos nomes que eu estive observando de uma das músicas, Alien Desert, Cyber City, Norte de Verano. Ok. E esses dois galera? Pelo nome, aparenta que vai ter Aliens no jogo. Será galera? Será que vai ter um deserto onde os Aliens possam aparecer? Seja abduzido e seja levado para essa Cyber City? Cyberpunk? Brincadeiras rapazes. Galera, não sei. Muitas teorias, muitas coisas. É... Updates passadas aí, de um ano atrás, desmotivou muita gente, né? Deixou muita gente triste porque ele mudou o estilo do jogo. Mas aparentemente, nessa nova update, ele resolveu deixar o jogo como ele era antes. Árvores de skills e sem regiões fechadas. Sério galera. Então galera, é... Estamos felizes, né? Por ele ter dado esse sinal de vida depois de... Acho que um ano e alguns meses. Ou acho que sei lá, cinco, seis, sete, oito meses. Não sei. Estamos felizes. E quem sabe esteja perto dele atualizar o Keyword. Fazer essa nova atualização. Quero muito ver como é que tá. E é isso galera, é o que eu tenho a dizer. É muita teoria. Deve... Deve chegar muita coisa nova. Essa noite de verão, imagina. Você tá explorando a noite. Na noite de verão, em algum biome, começa a tocar essa música, cara. Incrível. Incrível galera. Mas é isso galera. Eu só queria avisar vocês. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais notícias de Keyword. Se você é fã desse jogo. Se inscreve aí. Que eu vou tá começando esse quadro de notícias também. Além de Mega Man Corrupted. E outros fã games de Mega Man. Eu vou tá fazendo... Eu decidi fazer notícias desse incrível jogo. Deveria ter começado antes. Mas... Vamos lá. Se vocês quiserem. Ou se vocês gostaram. É isso galera. Novamente. Se você tá chegando agora no canal. Gostou da notícia. Deixa o like e se inscreve. Eu sou Diamond Kush. E eu vou começar a fazer notícias desse jogo épico. Beleza galera. Comentem aí se vocês gostaram da ideia. De eu começar a fazer notícia de Keyword. Se você é fã desse incrível jogo. Comenta também. Beleza galera. Galera. É isso. Ah e mais uma coisa. Entre no grupo do Facebook do Keyword Brasil. Também se quiser entrar no Discord do Keyword Brasil. Estará aqui na descrição. E também quem quiser entrar no servidor do canal. Está disponível aqui. Novamente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Eu. Eu desejo um ótimo começo de semana a vocês. Um bom feriado. Boa sorte no que forem fazer. E bora botar um sorriso no rosto. Energia. Tesão na vida. E seu nome na lista de vencedores. É nóis Hunters. E. Mais uma coisa. Resta mais três lives. Já acabei para eu trazer notícias a vocês. Beleza galera. Então é isso galera. É nóis. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa semana. É isso. É nóis. Tamo junto galera. Fui Hunters. E não. Não vai ter para o Android. E não vai ter para o Android.